Bom galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Gabriel Garcia, mano E hoje, eu vou falar um pouco com vocês, beleza? Então, o que que eu vou falar? Eu vou falar aqui, por que que eu vou falar com o canal? Não sei se eu vou parar ou se eu vou continuar Porque, não sei, mano, não sei Não tem mais visualização, não tem mais comentário, não tem mais nada Não é porque eu sou ganancioso que eu quero ver isso aí É que ninguém, tipo, ninguém assiste o vídeo, tipo, o canal é meio parado Assim, né? Tento usar outras meias formas também Tipo, é... Fazer bem melhor Fazer o... melhor pro canal, né, mano? Eu vou começar a fazer as miniaturas lá De... do vídeo Miniatura do vídeo Que é... colocar... Escrever no vídeo, assim Como é de vídeo, entendeu? Bom E... Não sei por que eu não tô tendo mais visualização Se vocês não tão querendo mais assistir o canal Porque o canal é chato E nem parar assim Se é assim, só falar, só falar, só falar Entendeu? Só falar, só falar Beleza? Então, é só falar, mano Só falar, só falar Beleza? Então, eu só... Agora eu vou perguntar pra vocês Como é de motovlog vida real Ou vão querer O GTA Vida real Beleza? Deixa aí no comentário Motovlog digita 1 GTA Motovlog digita 2 Que isso aí que tá aparecendo na tela Entendeu? Ah Bom Por que que eu não gravo Muito vídeo assim Porque que... É... Às vezes eu tenho preguiça De editar vídeo Mas quando eu não tenho Sim, eu fiz... Eu posto 3, 2 vídeos por dia Entendeu? Fica assim Entendeu? Bom, galera Pode ser deixe o nome aí Aqui no GTA Vida real Ou no motovlog Vida real Entendeu? Se ele quiser motovlog Eu não trago Se ele quiser motovlog Eu trago Eu trago Eu trago Motovlog Entendeu? Bom, o GTA Tá muito top Muito, muito, muito Muito Top demais Top, 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 top Bom Deixa aí no comentário É... GTA O motovlog E põe o nome de vida real Dá um nome pra vida real Entendeu? Então, galera É só vir revisar Por isso, né? Então, até a próxima Falou Fui Echos 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 Nem ligar pro que eu falo Se entrega pra dança Esse corpo ligado Sua bunda balança